Hoje, 12 de setembro, nós quer homenagear com Jota, só conversa o senhor Miestra, o amigo Valdemar. Da noite do Ipiranga, era eleito todos os anos o maior conquistador, o terror do soberano. Era com essa, né? Pra conquistar as meninas, já falava de uma vez. Você sabe onde é que eu moro? Belas Artes 103 Teve tantas namoradas, às vezes três por semana, mas só consigo lembrar das orais da Mariana. As duas belas chonchudas, as orais de mais baixinha. E a Mariana namorou toda a turma do Rodinha. Era bom no rock'n'roll, dava até umas enganadas. Mas ele era um terror dançando rock'n'roll. As minas se apavoravam, já ia encostando o bandido. Mas como era bem precoce, já dançava com o divinito. Não usava o tal Gomex. Só dançava com o João Tex. E casou com o Dona Odete. Hoje é um cara bem feliz, Leonardo, Lígia, os netos. Tem tudo o que sempre quis. Até pros estates já foi. Em Las Vegas, viu um show no famoso Hotel Paris com o Barry Manilow. E bem no meio do show, houve um momento bacana. Depois que o Manilow cantou Copacabana. Um quinto que estava ao lado gritou ficando em pé. What's more? What's more? E o Valdemar? Eu moro em Santo André. Grandes e Bini, parabéns por ser amigo leal. E vamos enaltecer sem H sua memória musical. Por muito tempo ainda, vamos contar com você, nos despertando emoções, enviando do YouTube velhas e lindas canções. E agora, para encerrar, a singela homenagem a um show do aniversariante do dia. Grande Ziba! Olha a cena da Mariana. Enamorou a Mariana aqui, levanta a mão. Olha a cena da Mariana. Boa lá! 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 A CIDADE NO BRASIL